Bom, vamos pro próximo. Ah, não, vamos pro próximo nada. Por que que só eu tô comentando? Que cruzão, mano! Vamos pro próximo, não, vai comentar. Você já regularizou o seu título de eleitor, Guilherme Palesmi? Com certeza, vou votar, votar de forma consciente, que a gente tem que, mano, representar na hora da votação. Ele assustou de novo. Ô, mano, o Filetinho é muito louco, filho. Ele fica com esse negócio de ficar gritando no ouvido dos outros, velho. Meu querido Guipa, você sabe que os políticos também têm o seu time de coração? Com certeza. Tenho certeza que isso não deve influenciar no seu voto de maneira nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Mas não deixa de ser um exercício curioso, engraçado. A gente vê pra qual time esses salafrários torcem. Mas não venha com piada pronta, tipo, ah, Lula, Corinthians, ladrão, não. Aqui o negócio é sempre. Ó, seguinte, deixa eu mostrar pra vocês o negócio. Tem um negócio aqui que chama canal. Youtube, vocês estão vendo aí. Tem que se inscrever, apertar ali, ó. Inscreva, assim é fácil, só escrever. Aí clicou lá, coisa linda. Depois tem o joinha. Esse joinha chama-se curtida. Já curte lá que o vídeo vai ser bom. E depois ativa o sininho. As notificações. Notificações. É isso mesmo. E agora, Mauro Betting, explica pra nós aí qual que é a parada de hoje. 2022 chegou e é mais um ano de eleições. Que esse assunto vai dar o que falar? No Conturbate, dividido o Brasil nesse flaflu que vivemos. Assim como no futebol, na política temos a ala de destros e canhotos. E alguns jogadores também que vão pelo central, sem cobrar muito por isso. Enfim, alguns jogadores acabam descendo do muro e mostram o seu lado. O saudoso canhoto Maradona é a esquerda mesmo, raiz. E também fora do campo e no Brasil, alguns jogadores já demonstraram também o seu lado destro ao apoiar Jair Messias Bolsonaro. Ah, se os jogadores às vezes revelam sua preferência política, será que os políticos revelam seus clubes de coração? É isso que vamos mostrar agora no futebol raiz. Ah, mas só uma dica. Não escolha o seu voto pelo time que o seu candidato torce, hein? Pelo amor de Deus. Embora o alfinete só vote em corintiano, que eu sei. Ah, o seu cú, Maradona. Tá ligado? Ele não sabe. Ah, vou me entregar. Boa peruca, gostei. Vamos lá então, eleitor, eleitora. Esse vídeo é muito simples. Eu vou colocando aqui as fotos dos políticos com o escudo do seu time de coração. Então, bora começar com o time de alguns políticos brasileiros. Puta, peraí. Lá vem, hein, meu? Por que esse peruqueito não vem pra cá? Ele fica falando pra gente com esses bagulhos, só vai tomar processo. Esse bagulho aí é foda. E esse vídeo vai bombar, viu? Você vai ver, de viu vai estourar, porque política os caras estão gostando. Eu não curto muito, mas... Vai bombar e achar de dar merda pra nós, é grande. Deixa eu ver. Medo, hein? Jair Bolsonaro, Palmeiras. Cara, o Bolsonaro já sabia que era torcedor do Palmeiras. Mas um dia eu vi ele no jogo do Santos. E beijou a camisa do Santos também. E outro dia ele beijou a do Flamengo. Ou seja... Poxa. É político. Ele fala que é palmeirense, mas aonde dá uma camisa pra ele, ele vai lá e pá. É verdade, é verdade. Então, vamos pro próximo. Ah, não, vamos pro próximo nada. Por que que saiu o teu comentário? Que cuzão, mano! Vamos pro próximo, meu. Não, vai comentar. Tá, mas é porque o comentário que você fez tá perfeito. Ele não foi receber a taça? Foi, foi receber a taça. Do brasileirão lá. Foi, foi. Mas ele já vestiu também numa reunião com o Rodolfo Landy, presidente do Flamengo, a do Flamengo. Já vestiu a do Santos também. Enfim, político. É. Lula, Corinthians e Vasco. Ah, não. Não veio a copiada pronta. Não, peraí, mas tem Vasco também, ó. Você sabia dessa, não? Por que que esperadinho político, velho? Tem que torcer pro outro time mesmo, agradar todo mundo. Ele até fez um discurso esses dias, falando que o coração dele aguenta mais uma vez, porque ele é corintiano. Ele é bom com as palavras. Mas o Vasco, ali no Nordeste, o pessoal torcia muito pra time do Rio de Janeiro. É, Corinthians eu imaginava. Eu não imaginava. Mas o Vasco não. Para, só eu tô me comprometendo nisso aí. Para. Aí, pro próximo. Dilma, Atlético Mineiro e Inter. Totalmente aleatório, tá ligado? É muito bom. Imagina a Dilma lá. Galo. Ela não deve ser uma pessoa que não liga nada. Nada. Mas assim, ó. Vou te falar aí, Dilma. Dois times totalmente aleatórios, né, velho? Muito aleatórios. Tem que ter a ver, né? É. Eduardo Paes, Vasco. Gostei. Um time só. É o único até agora de um time só. Parabéns. Eduardo Paes, você tem meu voto, irmão. Por isso. Uma hora eu falo pra não ficar com esses bagulhos de... Ah, não indica o cara, não vota no cara por causa do time. Eu vou votar. Puta vídeo desnecessário. Eu também. Mas é legal a gente tentar adivinhar. Marina Silva. Ô, Mariminha. Marina Silva. Ela é representante do Acre. Pô, tá lá no Acre. Não tem um time nenhum. Tem time no Acre? Pô, eu vou chutar um Corinthians aí. O Acre é o estado mais corintiano depois de São Paulo, mano. Eu vou chutar a América Mineira. Ela tem cara de americano. Não, não. Tá louco. A América Mineira é o time da elite. Então eu vou votar. Eu vou votar no Vitória da Bahia. Bom, bom chute. Bom chute. Marina Silva. Palmeiras. Palmeiras? Nada a ver com Palmeiras. Colônia Italiana e tal. Mandiari, velho. Nada a ver. Aécio Neves. Ixi, aí vem. Aí vem o Aécio Neves. Eu acho que eu já sei o time dele. É, qual que é? Pela carinha. Ele é de Minas. Minas. O estilo dele é mais cruzeiro. Cruzeiro. Eu ia falar isso também. Vamos ver se nós acertamos, Brasil. Aécio Neves. Cruzeiro. Aí, ó. O vestido dele é mais... Ele não tem cara de... Olha o Sarney, velho. Olha a bigodeira do Sarney. José Sarney. Veja essa foto do Sarney, me dá medo. Eu lembro de quando eu tinha 8 anos de idade. Mano, mas naquela época os políticos eram mais da hora do que hoje. Ah, ó. Era uma loucura. Era uns debates, mano, maluco. O cara vinha, pá, tira porra de bomba. Ó o vestuário do menino, bigodão do cara de xerife maluco que saca duas pistolas e pá. Vou te levar. O Sarney do PMDB. Vitória, Curitia, Palmeiras. O PMDB está animando todos. Ele já falou todos, vai. José Sarney, Flamengo. Ah, tá pronto. Tá explicado. Tá em casa, esqueça. Ah, o Alckmin a gente sabe. Geraldo Alckmin, Santos. Dória. Dória é santista também, né? Dória é santista. É. FHC, Curitia. Vitória. Tava aí. FHC, Curitia, pô. É o Vitória. Para de falar que todo mundo torce por Vitória. Fernando Henrique Cardoso, Curitias. Sabia mesmo? Sabia. Paulo Balof. Ih, maluco. Calca era frase dele, rouba, mas faz? Estupra, mas não mata. Ah, não. É verdade. Que Curitia. Curitia. Maluf é Tricas. São Paulo? Não tem cara nenhuma de São Paulo. É louco, Maluf errota na rua, pai. Ele é Tricas. Esqueça, olha. Alô, Maluf. São Paulo. Aí, ó. Nada a ver. Rouba, mas faz, errota na rua. Vai, Curitias. É bom esse quadro, velho. É o garotinho, mano. Ninguém sabe o time que ele torce. Puta, tá com uma cara de Botafogo. Mano, eu acho que seu chute foi muito bom. Mas eu vou chutar no Fluminense. Anthony Garotinho, Flamengo. Olha, Supliça. Santista. Santista roxo. Esse é nóis. Um abraço com o sopa. Eduardo Suplicy, Santos. Luiz Erundina, Corinthians. Olha, a Erundina. Erundina é Corinthians, pô. Se bem que a Erundina ia chutar Lusa, viu? Vai ter uma cara de Juventus na boca, velho. Na época que o Juventus era o único time de São Paulo. Aquela que vendia os Canole. Mas ela é coríntia, pô. Ela é bonitinha, velho. Marcelo Crivella. Crivella. Sei lá, Vitória da Bahia. Fluminense. É, tá com cara de flu mesmo. É, vamos lá. Marcelo Crivella, Botafogo. Eu não acerto uma. Muito bem, meus queridos eleitores Caís. Se você gostou de algum desses caras aí, se você gostou desse vídeo, dispara os likes. Mas sem metralhar ninguém. Aí que temos uma lista pra mais uns três vídeos por aqui. Um abraço e vote com consciência pelo menos uma vez na vida. Passou, hein? Não vamos tomar nenhum processo, né? E eu fiquei meio assustado, tá ligado? O Maluf e São Paulo, surpresa total. A mais surpresa de todas é Palmeiras e Marina Silva. Não é? Um aleatório, né, mano? Marina Silva torcendo pro Palmeiras é muito... Só porque o Palmeiras tá ganhando tudo. Agora você quer ser Palmeiras, Marina. Pô, vai tomar banho, menino. Lá no Acre, mano. É, não tem uma pessoa que torce pro Palmeiras no Acre. Só Marina Silva. Ela quer ser diferentona. Ah, eu vou diferentar. Ah, mano, toma banho. Galera, faz os comentários aí. Eu sei que vai dar polêmica esse vídeo. Vocês gostam de falar de política na internet. E aí, de repente, a gente faz a parte dois. Porque tem bastante político ainda. Eu gostei dessa parada, eu tava preocupado. Mas rolou, rolou. Foi bem legal. Eu juro por Deus, eu acabei de entrar na TV. Já pensou que fala uma merda aqui, os caras põem no meu cu, eu faço o que na minha vida? Ficou comentando o time de futebol de político. Já pensou? Encerrou. Acabou. Acabou. Se inscreve aí, curte nós. Valeu. Beijo.